Marcelo Freixo. O Rio foi o estado que mais morreu, gente, por Covid, proporcional à população. O Rio de Janeiro é incompatível, a segunda economia do país, com os índices de saúde. Com o programa Mais Saúde, que vai começar assim que eu assumir o governo, antes de sair construindo, a gente vai colocar para funcionar o que já existe. Hoje, tem muita gente esperando meses por uma simples consulta. Eu vou contratar 3 mil médicos para resolver esse problema. Vamos abastecer as UPAs e os hospitais, onde hoje é difícil conseguir uma simples aspirina. E vamos levar a rede de exames de imagem para o interior do estado. O problema da saúde não é a falta de dinheiro. O problema é o desvio e o mau uso do seu dinheiro. Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eu moro aqui desde os 5 anos de idade, em Caxias. Nasci em São Cristóvão e vim para cá com 5 anos. Aqui está muito difícil a questão da saúde. Desde 2019, foi o meu último atendimento. 2019? 2019. Inclusive, a minha última consulta com a cardiologia foi dia 30 de nove de 2019, que é a receita dos meus medicamentos. A gente fica telefonando diariamente. São 3 anos? São 3 anos. Isso é o que a gente chama da fila do CISREG. Tem um monte de gente que morre... Morre na fila. Na fila? E esses números de quem tem hipertensão, diabetes, eles são muito graves no Rio de Janeiro. Algumas pessoas conseguem, porque tem o tal do conhecimento. Indicação política. É, provavelmente sim. A política não pode servir para isso. A política tem que servir para contratar médico, para fazer o exame e chegar aqui, para você não ficar 3 anos esperando para ir no cardiologista ou no ginecologista. Para você ter uma ideia, o governador hoje gasta quase 400 milhões em propaganda. É muito dinheiro. Em vez de gastar em propaganda, eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar na saúde. Eu passei um ano mergulhado no problema da saúde do Rio de Janeiro. Os maiores especialistas que a gente tem. Eu sei como fazer. A gente vai criar o programa Médico Presente. Contratar 3 mil médicos no primeiro ano e fazer a fila do CISREG andar. Zair, olha, se a gente contrata médico, controla melhor os leitos e faz o remédio chegar, a gente vai virar essa página. Seja bem-vindo. Obrigado. São 4 milhões de pessoas vivendo na Baixada hoje. A Baixada tem que estar no orçamento. Vamos investir na Baixada para trazer dignidade de volta. Que ótimo. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. O Rio de Janeiro tem muito potencial na área da saúde. Em parceria com a Fiocruz, com o setor privado e com as universidades, a gente tem tudo para produzir medicamentos e criar um verdadeiro complexo industrial da saúde. Além de gerar emprego e renda, isso vai garantir que não falte mais remédio nas unidades. A saúde tem jeito, mas tem que trabalhar, saber o que fazer e, principalmente, saber como fazer. Basta acreditar, um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar. Governador Marcelo, frente número 40, vice Cesar Maia.